Para nós se defender, este poder que mandou, foi nosso rei de poder. Para ele se defender, nosso mestre, porque ele é bom tereno, este poder que mandou, foi nosso rei de poder. Para ele se defender, nosso mestre, porque ele é bom tereno, e nossa irmã vai souvenir. Na treva da solidão, com essa divina, vamos sair da ilusão, nossa vapa que perdida. Na treva da solidão, com essa divina, vamos sair da ilusão, estamos dentro da batalha. Todos têm que ganhar, em guarda do nosso mestre, nós temos que triantar, estamos dentro da batalha. Todos têm que ganhar, em guarda do nosso mestre, nós temos que triantar, estamos dentro da batalha. Que o mestre, Jesus em si, ele tem força e tem poder, vamos todos, meus irmãos, não devem esmorecer. Que o mestre, Jesus em si, ele tem força e tem poder, não vem quebrar com moragem, tenha nada a nos temer. Que o mestre, Jesus em si, ele tem força e tem poder, não vem quebrar com moragem, tenha nada a nos temer. Que o mestre, Jesus em si, ele tem força e tem poder, não vem quebrar com moragem, tenha nada a nos temer. Que o mestre, Jesus em si, ele tem força e tem poder, não vem quebrar com moragem, tenha nada a nos temer. Que o mestre, Jesus em si, ele tem força e tem poder, não vem quebrar com moragem, tenha nada a nos temer. Que o mestre, Jesus em si, ele tem força e tem poder, não vem quebrar com moragem, tenha nada a nos temer. Que o mestre, Jesus em si, ele tem força e tem poder, não vem quebrar com moragem, tenha nada a nos temer. Que o mestre, Jesus em si, ele tem força e tem força e tem poder, não vem quebrar com moragem, tenha nada a nos temer. Que o mestre, Jesus em si, ele tem força e tem poder, não vem quebrar com moragem, tenha nada a nos temer. Que o mestre, Jesus em si, ele tem força e tem poder, não vem quebrar com moragem, tenha nada a nos temer. Que o mestre, Jesus em si, ele tem força e tem poder, não vem quebrar com moragem, tenha nada a nos temer. Que o mestre, Jesus em si, ele tem força e tem poder, não vem quebrar com moragem. Viva o Santo Daime, Viva o nosso pedido, Viva o Amor Divino, Viva o nosso Mestre Condeiro, Viva o Divino Pétero, Viva a Rainha da Coresta, Viva o Santo Adentor, Viva o Patriarca Santo José, Viva a todos os seres divinos, Viva o nosso Chefe Imperial, Viva a toda a Irmandade, Viva Viva o Santo Cruzeiro, Viva o nosso Presidente, Viva o Novinário, Viva o nosso Visitante, Viva